Música Presidente Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste promete ser a sua produção na economia e relar. Luz de discurso e âmbito tomada de posse da estrutura FONC Câmara Comércio e Indústria município de Viqueque, Presidente C.C.T.L. de Hateten, durante o mandato, esse serviço é muito com a Câmara Comércio e Indústria e o município de Roto, no Rio de Janeiro, a sua produção na economia e relar, também no Timor-Leste, o que um ano de Rua Nulo-Ona, mas economicamente depende da importação. Há o tal atenção no mandato para consumir a Câmara Comércio e Relar. Há o tal atenção para a produção e relar. A Câmara Comércio é o projeto dele. O projeto de partida, a nossa cidadão, a nossa empresária, com a parte de desenvolvimento nacional, e estamos a la parte. Mas a Câmara Comércio é o papel de Luz, Luz, Luz e Luz também. A Câmara Comércio é a tarefa de produção e relar. Viqueque, a tese que me arrepi, bar, o rai e lua, será metá-lo viver. Há há, não é que se rola. Nem é que se rola. Há há. uma visão e tatamanei cpnp pulo com lidera com pressão cpnp na rua desistindo do hotel e talia batruma desporta agora de zamba azean será que está preparada espor e tem que ser halopolitica e da segura economia a punir e tem sustentabilidade O que é isso? Liu Liu, há um negócio que pode desenvolver na sua nome. Durante, Minas e Rússia Campo, Bairro Undan, contribuiu a uma receita de bilhão de R$ 0,5 bilhões para o cofre Estado. Rússia receita, usa uma bilhão de R$ 0,5 bilhões para o R$ 0,5 bilhões. E o orçamento geral do Estado, me betou agora o desenvolvimento e a nação, continuou a taxa, não economicamente, continuou a dependência da importação. Agustin da Costa, Gasparinha de Souza, GEMEN.